Vamos falar agora aí de plantas adultas, você que está procurando planta adulta, eu tenho um kit aqui sensacional, que é um kit com seis cateleias adultas, de ótima procedência, ó, vai vermelho, vai amarelo, tem pinta algada, tem branca, olha que bacana, gente. O que vai nesse kit, pessoal? Primeira planta, a famosíssima e belíssima Chialin New City. Vai no vaso e vai identificadinho para vocês, flor grande, perfumada, tudo de bom. Chialin New City, primeira, tá? Essa cor vinho, escura, enorme a floração, muito cheirosa. Primeira planta do kit, tá? Segunda planta do kit, gente, tá aqui, ó, é mais uma vermelha, porém é uma vermelha diferente, gente, essa daqui é a Potinara Red Crab, ao contrário da Chialin, ela tem um vermelho mais vivo, um vermelho mais intenso, enquanto a Chialin, ela tem uma floração mais puxada para o vinho, tá? Então tá aí para vocês, Potinara Red Crab, essa vermelhona que tá aí do lado, também tá nesse kit, tá? Terceira planta, gente, do kit, é a famosíssima e linda Pastoral Inocense. Esse exemplar que tá na minha mão, olha que beleza, gente, com duas frentes, linda demais, tá? Flor grande, branca, perfumada, tem um filetinho lilás, um labelo e um miolo amarelo, enorme a floração, dá um palmo, gente, linda, 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 tá? Então tá aí para vocês, Pastoral é a próxima planta desse kit, tá? Além dessas, gente, vai aqui também uma fantástica e uma com o vegetal mais bonito, eita, acabei de ver um negócio aqui que eu não devia nem mostrar, velho, já tô vendo que vai dar briga, ó, chileiriana com cruzeiro do sul, vou esconder, não vou mostrar não. Tá aí, gente, olha que coisa linda, tá? Linda demais, ó, brotação bonita, isso daqui é uma planta de sementeira, então ela pode dar uma variaçãozinha na floração, tá? Gente, eu encontrei uma com botão, tá? Uma planta, então quem comprar primeiro leva esse exemplar aqui, que tá com o botão da chileiriana cruzada com o cruzeiro do sul, olha que vegetal fantástico, pinta algada, perfumada, floração muito durável, o vegetal tá absolutamente lindo, né? Essa, aliás, tá com duas frentes, ó, acabei de ver que tem mais uma espata para ver flor aqui, ó, essa vai dar briga. Gente, importante, tá? Você que quer reservar essa planta, no site é mais rápido, então quem tiver com o pagamento aprovado primeiro leva, no WhatsApp você vai ter que ficar na fila e aguardar gerar o pedido, tá bom? Recomendo fortemente ir para fazer o pedido no site, caso você queira reservar essa daqui como primeira, tá bom? Vamos lá, gente, mostrei para vocês quatro plantas, mas eu tenho mais duas, ó, vem cá. Pessoal, essa planta aqui é fantástica, porque ela tem a flor tão grande quanto a chialim, também é perfumada, ela é amarela com o labelo bem vermelho, que é a alma aqui, ó, como vieram bonitas, gente. A alma aqui, esse exemplar, aliás, ó, tá com duas frentes, ó, tem uma brotação aqui, tem uma outra brotação aqui, linda, né? Então a alma aqui também tá nesse kit, e agora, por último, eu deixei uma das mais legais, hein, gente, ó. Olha o que temos aqui, hein. Gente, Waianae Leopardi, olha que coisa linda, acabei de ver um negócio aqui que vai dar encrenca também, daqui a pouco a gente fala disso, vamos ver o vegetal. Bem bonito, ela tem uma floração pintalgada, perfumada, cheirosa, flor muito durável, ó. Tem dois exemplares da Waianae Leopardi em floração, ó o botãozão aí, tá? Então os dois primeiros levam Leopardi em floração. Esse exemplar, aliás, ó, tá vindo mais uma espatinha aqui, talvez, tá? Tá com duas frentes, linda, né? A floração disso aqui é essa pintalgadona linda que tá aí na tela. Aproveita, gente, deixei aí na tela pra vocês o preço, dá pra comprar no site, dá pra comprar no WhatsApp, caso você queira, tá? Você que tá querendo comprar no WhatsApp, já não esquece, mandou mensagem, já manda o nome completo, já manda o endereço, a gente pede foto do comprovante de endereço pra poder confirmar, tá bom? E já fala tudo que você quer, que a hora que a Vitória chegar na sua mensagem, já vai tá tudo prontinho pra ela poder gerar pedido. Às vezes a pessoa manda oi e vai embora e não volta mais até chegar na mensagem, às vezes o item que a pessoa queria já esgotou, tá bom? Então tá aí, gente, ó, Waianae Leopardi, sexta planta do kit, valor aí na tela pra vocês, tá bom?